Quando a pele da sua axila fica irritada pela depilação, ela responde criando manchas. Qual é a solução eficaz? Novo Dove Dermoaclarante com camomila e extrato de semente de girassol. Ele acelera o processo natural de renovação da pele, ajudando a remover as células escuras. O resultado é axila sem manchas. Novo Dove Dermoaclarante. Resultados em 4 semanas ou seu dinheiro de volta.